Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 7 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Ares, seu horóscopo revela uma busca para descobrir possíveis obstáculos relacionados ao dinheiro e como superá-los. É enfatizada a importância de controlar sua energia e ter fé em sua jornada, mesmo em tempos de incerteza. Uma mensagem crucial incentiva você a afirmar, o dinheiro é meu melhor amigo. Entenda que dinheiro, amor e sucesso compartilham uma frequência semelhante, e muitas vezes surgem bloqueios quando resistimos ou não nos sentimos dignos deles. O equilíbrio das energias divinas femininas e masculinas é destacado como essencial para alcançar o sucesso e a abundância. Priorize o autocuidado, incluindo a cura por meio de som, meditação, exercícios e manutenção de um espaço limpo. Esses elementos aumentarão sua frequência energética e o ajudarão a superar quaisquer bloqueios. Tente não se conter por medo de perder seu próprio equilíbrio, querido Ares, enquanto a lua de câncer se posiciona em confronto com os nodos do destino. Se você não tiver certeza do que seu coração realmente deseja, considere reservar alguns momentos para sonhar acordado quando Netuno for ativado, permitindo-se perder-se em pensamentos sobre o que poderia acontecer. As tensões aumentam no meio da manhã, quando uma dura quadratura interse forma no alto, espalhando frustrações em sua vida romântica ou profissional. Você se animará pouco antes do anoitecer, quando a lua entrar em leão, inspirando-o a desabafar enquanto aproveita totalmente o fim de semana. Este é um dia agitado para você. Você verá uma série de compromissos se acumulando. Mesmo que você faça o possível para cumprir todos os seus compromissos no prazo, é provável que fique para trás e isso pode causar algum estresse. Não hesite em pedir e aceitar ajuda para realizar suas tarefas. Caso contrário, você poderá não conseguir terminá-los a tempo. Fios cruzados em um relacionamento podem confundi-lo ao longo do dia, enquanto o sol se perde na neblina de Netuno. Em vez de tentar decifrar os sinais de fumaça, enfrente o problema de frente. Dançar em torno da questão não levará você a lugar nenhum, como você provavelmente já sabe. Mas tenha em mente que nem todos os outros signos se sentem confortáveis com a franqueza de Ares. Um diálogo sincero sobre o que está por vir poderia revelar visões díspares. Não jogue a toalha. Continue a conversa e você poderá chegar a um meio termo com o qual ambos estejam satisfeitos. Um ângulo estranho entre o Sol e Júpiter hoje cedo pode dividir seus interesses, querido Ares. A chave é superar a ideia de que você deve se esforçar ou não. A moderação pode ser difícil de praticar hoje, mas ajudará você a ter os pés no chão, pronto para ver e aproveitar as oportunidades do dia. Para obter os melhores resultados, concentre-se em libertar-se de cargas mentais desnecessárias. Os relacionamentos podem parecer um pouco fora de sincronia, mas apenas precisam de ajustes, principalmente no que diz respeito às expectativas um do outro e do próprio relacionamento. Evitar grandes compras ou decisões de negócios pode ser sensato. Você está priorizando as necessidades emocionais e a reposição hoje. Sentir-se frustrado com sua situação doméstica ou com sua vida emocional pode acender um fogo dentro de você para resolver as coisas. Você está no caminho certo à medida que o dia avança. Hoje, Ares, ouça com atenção e pratique a arte de manter a mente tranquila. Esta abordagem pacífica permitirá que você receba a orientação necessária para manifestar seus desejos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1, o mundo, invertido. A carta do tarô para Ares hoje é o mundo, mas está invertida. Isso sugere que você pode se sentir um pouco preso ou preso em uma situação agora. Você pode estar sentindo alguma insatisfação ou falta de encerramento em um projeto ou aspecto de sua vida. A energia que normalmente o impulsiona pode estar bloqueada neste momento. A carta do mundo invertida incentiva você a refletir sobre o que está impedindo o seu progresso. Talvez você esteja preso a uma rotina ou mentalidade que o impede de seguir em frente. É importante identificar as barreiras que você está enfrentando e buscar formas de superá-las. Ares, conhecido por sua energia e determinação, não fica parado por muito tempo. Este é um lembrete de que mesmo quando você encontra obstáculos, você tem a capacidade de superá-los e alcançar seus objetivos. Carta 2, o louco, invertido. A segunda carta apresentada é o louco, também invertida. Isso indica que você pode se sentir um tanto inseguro ou indeciso agora. Você pode estar enfrentando decisões importantes e preocupado em dar um passo em falso. A carta do tolo invertida aconselha você a não ter medo de correr riscos em sua vida. Embora seja natural se preocupar em cometer erros, às vezes é necessário tomar medidas ousadas para seguir em frente. Confie na sua intuição e na sua adaptabilidade. Ares, você é um signo corajoso e aventureiro por natureza, e esta carta lembra que às vezes você precisa sair da sua zona de conforto para atingir seus objetivos. Carta 3, o 4 de espadas. A terceira carta é o 4 de espadas, que é uma carta de descanso e reflexão. Pode indicar que você precisa de algum tempo para descansar e se recuperar de qualquer estresse ou tensão recente. O 4 de espadas incentiva você a encontrar um equilíbrio entre sua energia incansável e a necessidade de cuidar de si mesmo. Às vezes, sua natureza impulsiva pode fazer com que você se sinta esgotado. Este é um lembrete da importância de cuidar do seu bem-estar físico e emocional. Reserve algum tempo para descansar e recarregar as energias. Isso ajudará a tomar decisões mais claras e a manter um foco saudável em sua vida. Em resumo, o Tarot Diários de hoje sugere que você pode se sentir um pouco preso ou bloqueado em seu caminho. No entanto, isso não deve desencorajá-lo. Aproveite sua coragem e adaptabilidade para superar quaisquer obstáculos. Não tenha medo de correr riscos, mas lembre-se também de cuidar de si mesmo. Reservar um tempo para descansar e refletir o ajudará a encontrar soluções para os desafios que poderá enfrentar. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Explore seu fogo criativo, Ares Agora é a hora de sair do seu casulo para ser espontâneo e teatral quando a lua entrar no ígneo leão. A ousada energia lunar ampliará sua confiança, permitindo que você se sinta mais autoconfiante ao buscar possibilidades criativas em sua vida profissional. Você pode ter uma ideia que deseja concretizar ou um projeto apaixonante que pode valer a pena trabalhar neste fim de semana. Independentemente do que seja, saiba que você tem o que é preciso para tornar espetacular o seu projeto de paixão. Você terá muito em que pensar nos próximos dias e pode haver algumas preocupações financeiras incomodando você. No entanto, oportunidades positivas estão no horizonte, por isso respire e relaxe. Tudo vai dar certo para você. Quanto mais você enfrentar seus medos, mais será capaz de vencê-los. Você também não precisa fazer isso sozinho. Entre em contato com outras pessoas se as coisas parecerem um pouco demais e você ficará surpreso com a quantidade de ajuda disponível para ajudá-lo a carregar o fardo. Números da sorte Seus números da sorte para 7 de outubro são 3, 47, 25, 1, 46, 29. Amor diário Finalmente, depois do que poderia ter parecido uma eternidade para você, as coisas estão voltando a um ritmo mais rápido ao longo da vida, Ares. Depois de meses de ritmo lento e confusão em torno de assuntos do coração, nosso planeta do amor voltou a funcionar a todo vapor. Com a doce Vênus cruzando o seu limiar para sair de sua fase pós-sombra, o passado está no passado exatamente onde deveria estar. Observe que qualquer turbulência que possa ter acontecido agora está atrás de você, trancada, selada e pronta para jogar fora a chave. Um novo território está por vir em sua vida pessoal e romântica, então não se preocupe com o que veio antes. Se você recentemente se reconectou com um ex ou uma antiga paixão, você terá uma perspectiva melhor se for um reencontro autêntico ou se vocês dois estavam apenas imaginando coisas que eram boas demais para ser verdade. Você sabe como simplesmente relaxar com seu parceiro em casa e ainda assim conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair para fazer algo divertido? É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas questões para refletir, já que a Lu está em câncer e na sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar mais tempo com seu parceiro onde vocês não estão fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. O indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é ser capaz de estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho, você não está em paz. Há uma guerra constante entre o coração e a mente que desejam optar por decisões moral e logicamente corretas, respectivamente. Siga seu coração e faça algo para quietar sua mente. Experimente sobrecarregar-se com uma nova responsabilidade. As finanças podem ficar perturbadas se você gastar sem pensar muito. Quanto você se permite descansar? Você se permite um tempo apenas para ser, relaxar e rejuvenescer? A Lu está em câncer e na sua quarta casa e pede que você reflita sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuarmos a trabalhar com eficiência e produtividade é necessário que façamos um tempo de natividade para reabastecer as nossas reservas de energia para podermos continuar. Saúde Sua pele está seca e sem brilho hoje. Não é apenas por causa das mudanças climáticas, mas também por fatores internos. Você tem ignorado as coisas. Inclua muita vitamina C e E em sua dieta. Beba quantidades generosas de água, podem ser de 8 a 10 copos. Consuma mais frutas não cortadas. Inclua também exercícios em sua rotina diária. Durante esse trânsito, você pode se sentir um pouco disperso e sem foco, Ares. Para se aterrar, tente carregar um pedaço de hematita ou jaspe vermelho com você. Participe de atividades que estimulem sua mente, como leitura ou quebra-cabeças. Alimentos ricos em proteínas, como frango ou lentilhas, fornecerão a energia necessária para o dia todo. Para cuidar de si mesmo, experimente praticar exercícios de respiração profunda para acalmar seus pensamentos acelerados. Família e amigos. Você pode encontrar certas informações que o ajudarão a compreender melhor seu parceiro e a direção de seu relacionamento. Seu parceiro pode ter enviado sinais confusos e contraditórios nos últimos dias, mas hoje você começará a compreender o significado desse comportamento. Isso ajudará a tomar decisões importantes sobre a natureza futura de seus relacionamentos. Você pode ir com calma hoje, pelas estrelas acima, parece que você não vai querer fazer muito mais do que isso. Com a lua deslizando pela sua quarta casa de casa e família, você está mais do que pronto para se aconchegar no sofá e evitar as pessoas, mas se alguém quiser se juntar a você no sofá, isso é um assunto completamente diferente. Dito isto, a lua se conectará a Saturno kármico em seu setor subconsciente sonolento, então você pode nem querer que alguém esteja lá com você, a menos que cuide de você tanto emocional quanto fisicamente. Mova-se no seu próprio ritmo, e se as pessoas estiverem dispostas a conhecê-lo nessa jornada, tanto melhor. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado capricórnio Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Púrpura Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!